Oi galera, tudo bem? Eu acho que a maioria das pessoas que me assistem aqui são velhas o suficiente para lembrarem do anime Pokémon. Aquele que passava na TV Globinho e a gente amava cantar abertura. Mas você sabia que a maioria dos Pokémons são baseados em seres mitológicos de diferentes culturas? Então hoje eu vou te mostrar 14 Pokémons que foram baseados em lendas culturais. Mas antes eu queria pedir para que você se inscrevesse aqui embaixo, deixasse aquele joinha, coloca nos comentários qual era o seu Pokémon preferido e não esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais, já que o conteúdo de lá é muito parecido com o daqui do canal. Então, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. Pokémon chegou no Brasil em 1999 no programa da Record Eliana e Alegria e chegou no canal fechado Cartoon Network alguns meses depois e é transmitido lá até hoje. A Record transmitiu da primeira até a quarta temporada e da quinta até a sétima quem transmitiu foi a Rede Globo. Inclusive eu queria fazer um adendo. Eu já fiz cosplay de Misty, gente. Editor, coloca a foto do cosplay que eu fiz de Misty. Mas enfim, alguns desses monstrinhos de bolso foram inspirados em alguns seres mitológicos de algumas culturas. Então hoje eu vou fazer um paralelo entre a história que ele foi baseada e o próprio Pokémon, tá bom? Articuno é um dos pássaros lendários do tipo gelo. Ele é capaz de voar e também manipular, adivinha o quê? Gelo. Ele foi baseado em uma ave de rapina da mitologia persa chamada Roque ou Roca. Segundo a lenda, o pássaro Roque ou Roca era tão grande e tinha asas tão fortes que a batida delas poderia causar um vento com a força de um furacão. Os persas também diziam que eles eram carnívoros e gostavam de alimentações um pouquinho grandes, como elefantes. Sua primeira aparição é na história Mil e Uma Noites, quando o marinheiro Simba é levado por uma roca até uma ilha com gigantescas serpentes. Nessa história, a ave é considerada um vilão. O segundo pássaro que a gente vai falar aqui é o Nontres. Ele também é uma ave lendária e um Pokémon da chama. Ele é uma ave larga e também reconhecido por controlar, adivinhem o quê? O fogo. Ele foi inspirado na famosa ave Fênix, da mitologia grega. E essa ave, todo mundo conhece, eu acho, já foi utilizada em muitas franquias, em muitos filmes. E tipo, eu acho que é a lenda que o pessoal do cinema mais gosta de usar pra basear em alguma coisa. Mas caso alguém não conheça a história da Fênix, os gregos acreditavam que essa ave, toda vez que ela morria, ela se tornava cinzas. E depois elas renasciam da mesma cinza em que elas morreram. Eles também acreditavam que essa ave tinha uma força sobrenatural, capaz de levantar gigantes mamíferos, como elefantes ou baleias. Elefante tem que ser. Não sei, amor. Deve ter, porque dá de mamar, né? É um... Se é mamífero, ele dá mamar. O próximo pássaro lendário é o Zapdos. Ele é conhecido por ser um pokémon elétrico. Ele costuma viver em nuvens tempestuosas. E foi inspirado em Thunderbird, um pássaro elétrico das lendas dos nativos americanos. Segundo as lendas, ele é capaz de criar tempestades enquanto voa. Além de ser capaz de criar sons muito altos com as suas asas, simulando assim trovões. Saindo agora das aves lendárias e indo para as forças da natureza, nós vamos ter o pokémon Grudon. Ele é um pokémon também lendário, terrestre. E ele é capaz de separar continentes. Ele foi baseado em Bimote, uma criatura que foi narrada na Bíblia durante o livro de Jó. A sua descrição, ela normalmente é associada a um bicho muito grande, como um hipopótamo, um touro de três chifres e até mesmo um dinossauro. Segundo a tradição judaica ortodoxa, o Bimote está esperando o dia em que Deus vai pedir para ele matar o Leviatã. Segundo a lenda, as duas criaturas vão morrer no combate, mas Bimote vai ser glorificado. E a carne de ambos os monstros vai ser servida num banquete para todos os humanos que sobreviverem. Essa história é muito bizarra. Já o Kyogre é um pokémon lendário também, do tipo água, e ele possui a capacidade de expandir o oceano. Ele foi baseado no Leviatã, um monstro que foi citado durante o Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Jó e de Isaías. Em alguns casos, as pessoas levam o Leviatã como uma criatura meio simbólica, mas sempre vai depender do contexto em que ele for usado. Ele normalmente é descrito como sendo um ser muito grande, e durante a Idade Média, os navegadores tinham muito medo de encontrar ele, durante as suas viagens. No livro de Jó, o monstro Leviatã é caracterizado como o maior e o pior monstro aquático. Já no livro de Isaías, ele é caracterizado como uma cobra gigantesca do mar. Mas como eu disse, segundo o judaísmo, Bimote junto com o Leviatã vão entrar em conflito, e os dois vão morrer na batalha. Uma curiosidade é que no universo Pokémon, o Kyogre e o Grudon já entraram em conflito. Rayquaza é um Pokémon do tipo dragão e voador, que faz parte do trio do clima. Ele foi inspirado em Ziz, que na mitologia judaica é uma ave tão grande que é capaz de tampar a luz do sol só com a envergatura das suas asas. Alguns criacionistas acham que, na verdade, essa ave, tipo, se a gente for levar só pro lado científico, era um pterodátilo, já que ele foi o maior animal voador da face da Terra. Na natureza, ela é considerada a força do ar. Agora, acabando com os Pokémons lendários, o próximo é o Apsol, um Pokémon que consegue sentir, dentro dele, possíveis desastres naturais. Ele teve como base a lenda do Baizi, um ser que tem conhecimentos sobrenaturais e também consegue sentir algumas previsões. A lenda diz que Baizi ensinou o Imperador Amarelo sobre o mundo sobrenatural e como derrotar os seus habitantes. Quando essa lenda chegou no Japão, ela mudou de nome, se chamando assim Kutabi. E os japoneses acreditam que esse ser mitológico sai da floresta pra avisar os humanos quando desastres naturais estão por vir. Já o Drauzi, um Pokémon psíquico da primeira geração, tem como base o Baku, um monstro quimérico de origem chinesa. Acredita-se que o Baku anda por aí afugiantando maus espíritos. E sempre que você tem um pesadelo e acorda, é porque o Baku comeu o seu pesadelo. Já o Espion, um Pokémon também do tipo psíquico, é uma evolução da Eevee. E ele foi baseado na Nekomata, um tipo de gato que tem alguns poderes especiais segundo a cultura japonesa. Eles dizem que depois de um tempo, o gato evolui de tal forma que ele cria um segundo rabo e todas as suas habilidades vão pra outro nível. Já o Magikarpa e o Gyarados são o mesmo Pokémon, mas um evolui do outro. E eles foram introduzidos na primeira geração do tipo água. Eles foram inspirados em uma lenda chinesa que diz que existe um rio que se as carpas conseguirem nadar contra a correnteza, ao chegarem no topo da cachoeira, elas serão transformadas em lindos dragões, por recompensa do seu esforço. Já o Frolas... 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 Olaf... Já o Frolas é um tipo de Pokémon gelo e fantasma, baseado no mito japonês Yukiona. Dizem que ela é uma mulher que anda por aí de túnica branca e que se ela te ver, você vai morrer de frio. Uuuuh... E também tem a Nile Tales. Ela é um Pokémon do tipo fogo, que tem características que a fazem parecer uma raposa. No Japão, raposas são criaturas muito comuns em suas mitologias. Nesse em específico, eles dizem que a cada 100 anos, a raposa vai ganhar uma cauda a mais, até chegar às 9 caudas. Quando elas chegam nesse número, elas então viram deuses com grandes sabedorias e sua cor também muda. De vermelho, elas passam a ser brancas. A Nile Tales é uma coisa tão recorrente no Japão, uma mitologia tão recorrente, que ela também foi utilizada no anime Naruto. Já o Inicio é um Pokémon do tipo gelo noturno. E ele é baseado numa criatura mitológica chamada Kaimaitachi. Eles são monstros bem parecidos com Doninhas e que carregam uma foice na mão. Normalmente, eles caçam humanos em grupos de três. Cada um com a sua função, um verdadeiro trabalho em grupo. Reza a lenda que quando eles atacam, eles são tão rápidos que você nem percebe que foi atacado. Que bom, né? Você não percebe que morre. Agora, antes de mostrar pra você o último Pokémon baseado em uma mitologia, eu quero pedir pra você se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like. Coloca nos comentários que Pokémon que eu esqueci de colocar nessa lista, mas vocês gostam muito. E também, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, já que lá o conteúdo é muito parecido com o daqui do canal. O Pokémon mais querido da equipe Rocket não poderia ser outro. Afinal, o Meowth foi baseado em um gato chamado Manekineko. Ele nada mais, nada menos é do que aquele gato japonês que tem sempre a patinha direita levantada e que vende muito em centros da cidade e lugares em que vendem coisas baratas. Como ele fica? É assim, né? É pra frente. A possível origem dessa estátua de gatos dizem que vem de uma cortesã que amava um gatinho tartaruga que ela tinha. Um dia, o gato começou a agir meio estranho e começou a agarrar as roupas dela. E uma pessoa que estava passando por perto, um homem, achou aquilo muito estranho, pegou sua espada e simplesmente cortou a cabeça do gato. O gato nem era dele. A mulher não estava preocupada. E quando isso aconteceu, a mulher ficou muito chateada. Afinal de contas, era o gato dela. O maluco tinha matado. Então, o dono do bordel, que foi o cara que tinha visto ela atacando, ela sendo atacada pelo gato, contratou o melhor escultor da cidade e fez uma belíssima estátua. Fazendo assim com que a mulher se sentisse alegre novamente, porque ela teria ali sempre a imagem do gato para ela ficar olhando. Mas, como a estátua era muito bonita, rapidamente algumas miniaturas delas começaram a ser vendidas. E as pessoas começaram a comprar porque queriam sempre ter aquela coisinha tão bonitinha e fofinha em casa para ficar admirando. O Meowth, assim como a estátua, sempre está com a patinha para cima e ele sempre carrega também uma moedinha de ouro. E a pelagem dele é muito parecida com a pelagem da estátua. Acredita-se que esse gato, ele traz sorte e que ele é prevenção para algumas dificuldades que a gente tenha na vida. O problema é que o Meowth, ele não está fazendo muita boa sorte para a Equipe Rocket, não, né? Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele com muito carinho, eu gosto muito de Pokémon. Então, me deixem mais sugestões com esse tema para fazer vídeos aqui no canal. Então é isso, até a próxima e tchau! Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Pelo mundo viajarem Tentando encontrar O Pokémon com seu poder Tudo transformar Pokémon Isso eu sei Pegar-nos a tentarem Pokémon Muitos veremos que o mundo defender Pokémon Temos que pegar Pogêmon Temos que pegar Pokémon